No Santos, a expectativa gira em torno do Amistoso contra o Kenitra do Marrocos amanhã no Pacaembu. Hoje o Peixe anunciou mais um reforço para a temporada. Veja com o Fernando Gavini. O sexto reforço do Santos para a temporada chegou nesta sexta-feira. Bruno Henrique, contratado por 4 milhões de euros do Wolfsburg da Alemanha, assinou o contrato até 2021. A apresentação oficial do atacante, no entanto, deve acontecer apenas na quarta da próxima semana. Campeão paulista e vice-brasileiro no ano passado, o Peixe quer mais em 2017. Com as contratações feitas, o time que já era forte passa a ter peças de reposição. Contratações boas, tanto o Matheus, o Kaique, todos que estão vindo contratados, vêm para nos ajudar. São bastantes campeonatos este ano, são muitos jogos, então vai ter que utilizar todo mundo. Sobre a briga, briga sadia, todo mundo sabe. Tem mais alternativas para poder fazer grandes jogos. Eles vêm aqui no Santos a fazer grandes coisas, a ajudar a nós. Assim que vai ser bom que eles possam fazer um bom trabalho conosco. Além de se reforçar, o Santos teve o mérito de manter sua base. Jogadores que se valorizaram como os campeões olímpicos Zeca e Thiago Maia, resolveram ficar. Teve sim propostas, como para mim e para o Zeca também, propostas atentadoras. Se for por dinheiro, eu já teria ido embora, mas eu tenho uma paixão pelo clube, porque foi onde me criou, onde me formou. Mas quem sabe aí um dia eu saio fora também, porque todo jogador tem um dia de jogar fora. E eu não sou diferente, tenho um sonho sim de jogar um dia na Europa. Falando por mim e mais, eu resolvi com o meu grupo de empresários, minha família e o Santos ficar. E tem grandes campeonatos esse ano. Mas o dia de amanhã, só Deus sabe. Vou procurar terminar minha pré-temporada boa, jogar o Campeonato Paulista, Libertadores e o Brasileiro. E deixar o dia de amanhã para Deus e continuar trabalhando no Santos, com boa performance e dar a vida pelo Santos. A proposta por Zeca veio no meio do ano passado. O Atlético de Madri era o interessado. Foi uma proposta que veio na mesa do presidente e foi pedido um valor mais alto e não foi dada a resposta, conversou. Então não teve essa volta da resposta do valor mais alto que pediram. Já Tiago Maia recebeu uma oferta de 18 milhões de euros do Zenit da Rússia, que não o seduziu. Eu vi o da Rússia também, que foi muito atentadora, mas eu falei assim, mãe, não quero jogar na negra agora não. Vamos esperar um pouquinho aí, ver o que Deus tem mais pela frente. Com tudo isso, certamente o Santos ficou mais forte. E a primeira oportunidade de ver o time de 2017 em ação será neste sábado, no Pacaembu, às seis e meia da tarde, no amistoso contra o modesto Kenitra, lanterninha do Campeonato Marroquino. O time que vai começar, eu não sei, acho que o Dorival, espero que eu comece jogando da forma que eu terminei. Mas tenho certeza que o time que ele colocar vai ser um time bem entrosado, um time já que tem a sua forma de jogar. Espero eu e os dois também estar no time, mas estamos lutando por isso, cada dia, tenho certeza. Ele está trabalhando as linhas de trás e da frente, então os que estão chegando estão vendo as movimentações, estamos passando para eles o que é feito no jogo, então todo mundo está na mesma sintonia. Com muita saudade de poder jogar de novo juntos, esperemos que o Dorival possa deixar de jogar juntos. Assim que, bom, vamos seguir trabalhando. É isso aí, seguir trabalhando.